E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Eu vou falar um pouquinho sobre tirar solo de ouvido. Isso é uma coisa que a gente aprende lá no curso de guitarra online, lá dentro, né? Por quê? Porque lá eu ensino a base, exatamente, pra poder entender o que tá aqui. Aqui eu já tô indo pro nível mais lá na frente, tá legal? Mas é só pra vocês entenderem como é que funciona a bagaça. É o seguinte, gente, é... Dois pontos que são importantíssimos pra tirar solos de ouvido é, primeiro, eu tenho que entender a harmonia da música. Então aqui eu criei uma harmonia que parece complexa, né? Pelo sentido... pelo fato de que tem esse fácil indo menor 7 bemol 5. Mas isso aqui, ó, é... vou gravar aqui. É... a verdade é o seguinte, né? Eu vou tocar esse Mi menor. Aqui embaixo eu já coloquei as notas que eu tô utilizando pro solo, né? É... até falar um pouquinho aqui sobre por que que eu não faço muitos vídeos de músicas famosas por conta de direito autoral, né? Então, sempre dá problema, então eu já tentei gravar algumas coisas aqui de músicas conhecidas e é complicado porque envolve direito autoral e aí tem que ficar fuçando aqui no YouTube pra achar um jeito de liberar. Então, vamos fazer da pegada que é a mais correta, que é aprender como tirar, né? É a velha história de ensinar a pescar, né? Não me dar o peixe pronto. Então eu tô ensinando aqui a pescar. É o seguinte, é o que eu faço no curso. Tá legal? Então, pra quem quiser conhecer o curso, o link tá aqui embaixo, tá na descrição. Curso de guitarronline.net E é o seguinte, é... Primeiro passo. Quando a gente escuta um solo, por exemplo, eu tava aqui treinando, na verdade eu tava fazendo uma pesquisa sobre um guitarrista que me falaram. É um nome que eu não tinha ouvido ainda. Depois que eu descobri que ele é o guitarrista do... Ele é o guitarrista daquela banda Virgin Sevenfold, que é o... Caramba, como é o nome do cara? Caramba, esqueci o nome do rapaz lá. É um nome esquisito lá. Eu sei que ele toca pra caramba. E engraçado, eu achei interessante. Por que eu cheguei nesse ponto aqui? Porque vendo a história dele lá, que é o... Caramba. Scarley... Sei lá o quê. Depois eu vejo o nome dele. Que ele toca muito jazz. Então ele citou nomes de guitarristas que têm harmonia muito bem clara na cabeça. Como o Alan Holdsworth e o Frank Gambale. Que aplicam muito a questão dos arpejos, das notas, nas notas dos acordes. Então é por isso que eu trouxe essa ideia aqui. Então eu vi alguns vídeos dele tocando, achei interessante. Não tem, assim, algo de muito novo naquilo que ele já faz. Porque ele é já de uma nova geração. E a gente que é dessa nova geração, a gente não... Acabamos ficando sem muita ferramenta pra trazer coisa nova. Mas, enfim. A gente vai fazer a nossa parte aí. É o seguinte. Primeiro passo. Eu gravei uma harmonia. Na verdade eu comecei fazendo uns arpejos aqui. Eu fiz um arpejo. Eu comecei fazendo uns arpejos. Aí depois eu fiz isso aqui. E repeti. Aí depois eu fiz. E fiz isso aqui. Velocidade não é a minha praia. Então até se eu ficar treinando isso aqui por um bom tempo. Vai sair com a velocidade do hard rock, do heavy metal. Mas não é muito a minha praia. Então eu não fico preocupado se está saindo igual o Kiko Loureiro ou não. Então é o que é. Aí eu fiquei criando isso daqui. Eu fiquei brincando. Aí eu fiquei pensando. Poxa, mas que harmonia eu vou fazer pra isso daí? Aí eu pensei nisso daqui. E aí eu pensei nisso daqui. E aí eu pensei nisso daqui. E aí eu pensei nisso daqui. Claro que eu fiz uma harmonia de certa forma simples. Mas olha que interessante. As mesmas notas que estão aqui. Eu poderia utilizar pensando no, por exemplo, no ré. Por exemplo. Por isso que eu conheço a harmonia é essencial. Eu terminei um pouquinho antes aqui, mas vai rolar assim mesmo. Vai. Deu pra sacar? Ou seja, agora vamos tentar explicar essa bagunça toda. Quando a gente escuta um solo, todo e qualquer solo está baseado numa harmonia. Então quando eu tiro a harmonia, ou seja, os acordes, eu consigo entender a estrutura que está por trás deles. Portanto, mi menor, na hora que eu escutei isso daqui, que eu fiz isso aqui. Eu já imaginei, pô, isso aqui são as notas da tétra de mi menor. Então eu fiz aqui, mi, sol, si, ré. Só que eu comecei do ré, ó. Ré, si, sol, mi, ré. Aí depois, eu escutei isso daqui, né? Que são as notas da tétra de fá sustenido, menor, 7, bemol, 5. Que é o fá sustenido, o lá, o dó e o mi. Aí eu fiz, ó. Mi, dó, lá, fá sustenido e mi. E no final eu escutei isso daqui, ó. Que é a escala maior de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Só que eu comecei de trás pra frente, né? Sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá. Sol, fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá. Sol, fá sustenido, sol. Agora, interessante é pensar que eu poderia ter uma outra harmonia no lugar desse fá sustenido menor, 7, bemol, 5. Depois eu gravei pensando no ré com sétima. E ré com sétima tem o quê? Tem exatamente as notas ré, fá sustenido, lá e dó. Portanto, eu tenho aqui, ó. O lá eu tenho aqui, o dó eu tenho aqui, e o fá sustenido eu tenho aqui. Só não tem o ré. Portanto, encaixaria o mi aqui como uma nona, por exemplo. Por isso, como eu falei, só que eu tô falando de assunto um pouquinho mais profundo. Mas, quando eu entendo a harmonia, eu consigo tirar muito mais facilmente os solos. Basta ver os solos, por exemplo, de músicas famosas. Então, uma vez eu tirei o solo da Hotel Califórnia, que é um solo comprido. São dois guitarristas tocando, né? E é um solo bem longo. E aí, analisando o solo que eu tava passando pro aluno, não vou fazer aqui por conta de direito autoral, né? Mas, é complicado essa parte, tá? Mas, é... Eu percebi exatamente a harmonia por trás. Aí, ficou fácil de tirar o solo. Porque aí, eu comecei a analisar o solo, comecei a tocar, comecei a tirar e tal. E aí, eu falei, caramba! Tá tudo dentro dos acordes da música. Porque a música, por exemplo, vou tentar tocar um pouquinho aqui, espero que não dê problema, né? Que é... É... É muito em cima daqui do acorde, pessoal. Depois vem, me vem... Não lembra, lá, quando... Isso aqui é em cima do acorde. Em cheio, sabe? Então, por isso que eu insisto. Cara, vocês tem que conhecer o que eu falo no curso. A base tá em conhecer os acordes, cara. Conhecer os acordes ao longo do braço. Saber o cajede ao longo do braço. Aplicar o cajede ao longo do braço. E aí, tudo que vai vir depois, vem de forma mais natural. E aí, tu não vai perder tanto tempo pra tirar um solo complicado. Como, por exemplo, o solo de Alto Califórnia. Que não é tão simples assim. É um solo enorme. É grande. E aí, eu recebi um WhatsApp de um possível aluno, que é o Francisco. Se eu não me engano, é do Distrito Federal, de Brasília, se eu não me engano. E ele me perguntou, Daniel, eu tenho uma dificuldade em gravar solos. Em tirar solos. Eu tenho uma boa base e tal, mas eu não consigo tirar solos. E eu te espero, Francisco, no meu curso. Tá aqui o link. Acessa aqui e se inscreve lá pra estudar comigo. E é o seguinte. Aí ele me fez pensar. É aí que eu falei sobre a base. Então, a base, a base de tudo, gente. Tá aqui, ó. A harmonia. Se quiser ir direto no ponto certo, estuda a harmonia. Estuda a harmonia no braço. Não fica só na teoria, não. Joga pro braço. Foi o que eu fiz aqui. Que eu tava aqui. Que vídeo eu vou gravar hoje pro canal e tal, não sei o quê. Porque eu ia falar hoje novamente sobre um outro guitarrista. Cara, eu vou ver aqui o nome do guitarrista. Que eu esqueci o nome do cara, pô. Que é do Avento Sevenfold. Tá aqui no meu histórico. Então, dá pra pegar rapidinho aqui. E é o... Tá aqui. Sinister Gates. O cara é bom pra caramba, né? Conhece de harmonia. Conhece dos arpejos. Ele trabalha muito arpejos, né? Muitos leaks em cima dos arpejos. Principalmente da coisa do jazz. Então, aí eu notei. Eu não conhecia. Eu não era aqui falando. Fala do Sinister. Esqueci o nome do cara. E aí, é... Aí eu falei. Eu vou pesquisar esse cara, né? E aí na hora que eu... O primeiro vídeo que eu cliquei foi um masterclass que ele deu no Guitar Center. E aí, eu vi que ele tava falando. Primeiro que eu vi que ele pegou um violão igual do Django Rinder. Que é um cara do jazz. Gypsy Jazz, né? É... E aí eu peguei. Opa! Já me chamou a atenção. E aí na hora que ele começou a tocar. Opa! Esse cara conhece do jazz. E daí tá explicado de onde vem toda a melodia dele. De onde vem todo o trejeito dele tocar a guitarra, né? Vem do estudo do jazz. Que basicamente o jazz a gente estuda muito a harmonia. E a aplicação harmônica nas músicas. Então, o vídeo ficou meio longo aqui. Porque eu já tava vendo o horário subir, 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 subir. Então, eu vou terminar por aqui. Mas lembrem que pra tirar solo de ouvido, pra tirar músicas de ouvido, eu preciso ter o quê? Harmonia. E é um passo a passo. Eu não vou te enrolar aqui. Eu não vou ficar falando que se estudar uma coisinha já vai resolver a tua vida. Não vai. Tá legal? Então, é preciso estudar passo a passo. O curso é baseado exatamente nisso. Tu vai começar... Pra quem é do zero, vai aprender a pegar na paleta. Tu vai entender a história do instrumento. Vai saber o que precisa ter pra estudar em casa. Aí depois tu vai conhecer os acordes. Vai aprender ritmo basiquinho. Depois tu vai pra a letrada alternada. Todos os acordes com pestana. Maior e menor. E aí depois tu vai pra pular acorde com sétima. Depois o cajede maior e o cajede menor. O cajede em cima da escala maior. O cajede em cima do campo harmônico da escala maior. O cajede em cima da pentatônica maior. O cajede em cima da pentatônica menor. Depois as tríades. Depois as tríades. É, tríade maior, tríade menor, tríade aumentada, tríade diminuta. Depois tu vai pras tetras. Tu vai pegar os arpejos disso. Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito. Cara, não adianta achar que uma coisinha vai resolver a tua vida. Que é o que a gente vê por aí. Não é assim, cara. Tem que estudar, velho. Não adianta. Tu vai fazer qualquer faculdade, qualquer curso técnico, Qualquer curso reconhecido pelo MEC, né? Tem que estudar, tem que fazer prova. Não adianta. Por que a gente tem tanto mal profissional hoje no mercado? Porque não estudou direito. Por que existe tanto erro de português? Porque não estudou direito. Porque, sabe, coisas simples. Por exemplo, eu vejo um erro recorrente aqui no canal de português que é Ah, eu estou escrito no teu canal. Não é escrito. É inscrito. Inscrito. Isso é uma coisa básica. E por que a gente erra na hora de tocar guitarra também? Porque a gente não tem o básico. Por que eu não consigo tirar música de ouvido? Porque eu não tenho o básico. Tá sacando? É isso que eu ensino no curso de guitarra online. Ter base. Pra ter base é preciso estudar. Com a base, meu filho, o céu é o limite. Beleza? Então, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E compartilha com a galera. Não esquece de acessar o site do curso. CursoDigitalOnline.net Que está aqui na descrição. Baixe o e-book que é gratuito de como tirar música de ouvido. Que é uma compilação daquilo que eu usei. E ainda uso para tirar música de ouvido. Mas tem que estudar. Não tem jeito. E também tem o Instagram. Tem o Twitter. Tem o Facebook. Tem o WhatsApp. E tem o e-mail. Beleza? Então é isso daí. Um abraço. E até amanhã. Tchau.